Me acalma Se eu me sinto só, um sorriso me abrigar Mesmo quando outros chegam e vão Você sempre lá pra me dar a mão Um amigo é um ser que não se explica Uma força que o universo multiplica Sorte a minha ter você pra contar Um amigo faz sorrir e faz chorar É alguém que até me lembra de sonhar Sorte a minha ter você pra amar Família que a alma escolheu Presente que a vida me deu Faz mais fácil caminhar Me ensina, me faz ser melhor Me abraça, se eu me sinto só Um sorriso me abrigar Mesmo quando outros chegam e vão Você sempre lá pra me dar a mão Um amigo é um ser que não se explica Uma força que o universo multiplica Sorte a minha ter você pra contar Um amigo faz sorrir e faz chorar É alguém que até me lembra de sonhar Sorte a minha ter você pra amar Na 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 Pra amar